Bora pintar esse carro, o carro vai ser amarelo, agora aqui, aerofólio, e o fogo vai ser amarelo? Não, vermelho, por quê? E o outro azul, e o outro amarelo, que tinha faltado aqui, azul, aqui, aqui, aqui e aqui. E agora o gráfico preto, escapamento e rodas. Se inscreve no canal da Lá, e dá sugestão do que desenhar nos comentários.